Filho, não temas Eu não te abandonei, nem te esqueci Apenas uma prova consenti Mas já vou dar um jeito O seu clamor já tem chegado a mim O seu gemido também já ouvi E as lágrimas rolando no seu rosto Às vezes pensa que estou tão distante Mas estou bem pertinho de ti Hoje vim trazer sua vitória Pois o seu clamor me trouxe aqui Sou eu que te levanto e te sustento Quando estás a perecer Sou eu que te dou forças e vitórias Quando pedes pra vencer Sou eu que estou sempre do seu lado Sou eu que ainda choro por você Sou teu esconderijo e teu escudo Sou teu corpo seguro Sou quem cuido de você Sou eu que te levanto e te sustento Quando estás a perecer Sou eu que te levanto e te sustento Sou eu que te levanto e te sustento Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, não ando sozinho, Jesus vai comigo, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, não ando sozinho, Jesus vai comigo, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. O Senhor me enviou para te dizer, que valeu a pena todo o seu sofrer, esta grande prova está chegando ao fim. Deus provou filho a quem ama e a ti provando está, depois que esta luta toda se passar, verás que valeu a pena confiar. Digo dentro da fornalha, pisa na brasa, chama alguma, não vai te queimar, exalte, louve, adore, sua benção chegou. Não siga, levante e diga, eu sou vencedor, saia daqui com a vitória em nome do Senhor. Ele diz hoje que tudo acabou, o seu sofrimento aqui terminou, se ele prometeu ele vai cumprir, se ele está à frente as portas vão se abrir. Se a luta é grande, a benção é maior, tem anjo ao seu lado, você não está só, todas as barreiras, hoje vai cair, ninguém vai impedir. O Deus tremendo, poderoso, forte e não falha, pra dar vitória entra contigo dentro da fornalha, pisar na brasa, chama alguma, não vai te queimar. Exalte, louve, adore, sua benção chegou. Prossiga, levante e diga, eu sou vencedor, saia daqui com a vitória em nome do Senhor. O Deus tremendo, poderoso, forte e não falha, pra dar vitória entra contigo dentro da fornalha, pisar na brasa, chama alguma, não vai te queimar. Exalte, louve, adore, sua benção chegou. Prossiga, levante e diga, eu sou vencedor, saia daqui com a vitória em nome do Senhor. Prossiga, levante e diga, eu sou vencedor, saia daqui com a vitória em nome do Senhor. Quando as lutas e as aflições, vierem contra ti, o Senhor, é o seu refúgio e sua fortaleza. Seu socorro bem presente na angústia, seu inimigo concurrou, contra ti se levantar. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o seu Deus o abanderá. Mal nenhum poderá te atingir, mas por terra irá cair. O seu Deus é justo e santo, não temerás nem o espanto, sobre suas asas te protegerá. Toda uma forjada contra ti perecerá, seta do inimigo jamais te atingirá. Maldição nenhuma chegará até o seu lar, porque o sinal do sangue do porteiro está lá. Ele já deu ordem ao seu respeito, para que te guarde e lute por seu direito. Caia-me ao seu lado, desvio à sua direita, mas não serás atingido. Por que estás revestido, lavado e redimido, pelo sangue de Jesus? Mal nenhum poderá te atingir, mas por terra irá cair. O seu Deus é justo e santo, não temerás nem o espanto, sobre suas asas te protegerá. Toda uma forjada contra ti perecerá, seta do inimigo jamais te atingirá. Maldição nenhuma chegará até o seu lar, porque o sinal do sangue do porteiro está lá. Ele já deu ordem ao seu sangue, ao seu respeito, para que te guarde e lute por seu direito. Caia-me ao seu lado, desvio à sua direita, mas não serás atingido. Por que estás revestido, lavado e redimido, pelo sangue de Jesus? Eu sei de Jesus Deus falou com Abraão Abençoarei sua semente Como não pode escontar As estrelas, grão de areia Assim farei com a sua gente Farei da ti, grande nação Em que serão vendidas as nações Serei contigo onde passares E na terra em que pousares E na terra em que pousares Farei a sua descendência Na benção de Deus Eis abençoado Eis abençoado Convenção do céu Eis abençoado Sim, abençoado O Senhor te abençoou Eis abençoado Sim, abençoado Eis abençoado Convenção do céu Eis abençoado Sim, abençoado, o Senhor te abençoou Na benção de Deus, não há que temer Deus te fez promessa, só obedecer Quem é abençoado, está bem guardado Nada de faltar, Deus estará ao seu lado Quem te abençoar, o Senhor abençoa Quem te amaldiçoar, Ele amaldiçoa Ai daquele que toca no escolhido Abençoado do Senhor És abençoado, sim, abençoado És abençoado, convenção do céu És abençoado, sim, abençoado O Senhor te abençoou És abençoado, sim, abençoado És abençoado, convenção do céu És abençoado, sim, abençoado O Senhor te abençoou Eis abençoado, sim, abençoado Eis abençoado, convenção do céu Eis abençoado, sim, abençoado O Senhor te abençoou Eis abençoado, sim, abençoado Eis abençoado, convenção do céu Eis abençoado, sim, abençoado O Senhor te abençoou És abençoado, sim, abençoado, o Senhor te abençoou Amigo, por que estás sofrendo tanto? Como é triste o seu pranto, na solidão, na solidão, tão sozinho Amigo, nos lugares onde andou, procurou felicidade Não encontrou, não encontrou, tá tão triste Amigo, coração tá em pedaço, já não sei mais o que faço Pra ser feliz, pra ser feliz, como você vive Eu te apresento, o meu amigo Jesus Ele te dá uma nova vida, ele está nas suas feridas, ele te faz muito feliz Te digo amigo, ele acaba o seu sofrer Ele sara o coração, ele tira a solidão, ele dá um novo viver Amigo, coração tá em pedaço, já não sei mais o que faço Já não sei mais o que faço, pra ser feliz, pra ser feliz, como você vive Eu te apresento, eu te apresento, o meu amigo Jesus Ele te dá uma nova vida, ele está nas suas feridas, ele te faz muito feliz Te digo amigo, ele acaba o seu sofrer Ele sara o coração, ele tira a solidão, ele dá um novo viver Ele sara o coração, ele tira a solidão, ele tira a solidão, ele tira um novo viver Ele tira a solidão, ele tira a solidão, ele tira um novo viver Quantas pedras no caminho, querem sempre me impedir E com grandes são os espinhos, querem me fazer parar Mas eu olho para o alto, e contemplo com a luz Dia, noite e dia, o seu nome é Jesus Quando tudo parece estar perdido, sem saída Chega Jesus e diz, estou contigo E então, não posso parar, tenho que continuar A minha jornada, não, não vou olhar para trás Jesus comigo está, nesta caminhada Jesus Cristo não me deixa só, se eu estou na batalha, ele comigo está Ele quebra o arco, ele corta a lança, derrota o inimigo, me faz triunfar Se eu estou triste, ele vem me alegrar E choro o meu pranto, ele vem enxugar Jesus Cristo está no comando da minha vida E então, não posso parar, tenho que continuar A minha jornada Não, não, não vou olhar para trás Jesus comigo está, nesta caminhada Jesus Cristo não me deixa só, se eu estou na batalha, ele comigo está Ele quebra o arco, ele corta a lança, derrota o inimigo, me faz triunfar Se eu estou triste, ele vem me alegrar E choro o meu pranto, ele vem enxugar Jesus Cristo está no comando da minha vida Se eu estou triste, ele vem me alegrar Se eu estou triste, ele vem me alegrar E choro o meu pranto, ele vem enxugar Jesus Cristo está no comando da minha vida E aí, e aí, e aí, e aí No comando da minha vida E aí, e aí, e aí No comando da minha vida Não comando da minha vida Por que te afastaste de mim O que eu te fiz pra fugir Hoje a saudade foi demais Estou te esperando Pra te dar a paz Eu olho agora o seu coração Tanta tristeza, mágoa e solidão Mas hoje eu te digo Não é o fim Eu sou Jesus Te aceito mesmo assim Eu quero falar contigo Que bom que você veio aqui Eu sou seu fiel amigo Tenho paz e perdão Estão pra ti Estenda pra mim Estenda pra mim a sua mão Este lugar ainda é seu Entenda Eu te abraço Eu te abraço e mudo a sua história Eu quero falar contigo Eu quero falar contigo Eu quero falar contigo Sua mão Este lugar ainda é seu Este lugar ainda é seu Eu quero falar contigo Eu te amo Por que você fica assim, desse jeito? Deixando a dor e a tristeza dominar seu peito Não fique parado em frente, a fúria da vida A guerra se vence lutando, vai em frente Desperta pra realidade, Deus está contigo Quem nele confia só vence, nunca é vencido Vitória, vitória Deus te dará Ninguém te resistirá Deus está contigo Lute, com fé você vencerá O seu inimigo é vencido Vitória Deus te dará Por que você fica chorando? Se lamentando Pensando que tudo acabou Tudo está perdido Esquece que o Deus de Abraão É sempre contigo É ele a sua esperança É ele a sua esperança Seu melhor amigo Levante a sua cabeça Levante a sua cabeça É ele a sua cabeça Ele a sua cabeça Ele a sua cabeça É ele a sua cabeça Ele a sua cabeça Ele a sua cabeça Ele a sua cabeça Pensou em desistir Parece está tudo acabado Pois tudo está fechado Já não sabe aonde ir Eu sou Deus do impossível E este teu problema Hoje eu vim pra resolver Deixe de chorar pelas paredes Sai da frente agora Deixe Eu lutar por você Não fique assim Olhe pra mim Eu estou aqui Esta aprovação Vai passar Vai passar E tu vai sorrir Entrei na guerra Agora por você Eu vim aqui Hoje só por você Porque te amo Receba a benção Agora pela fé Sua vitória Hoje certa é Enxugue o pranto Quando as lágrimas caíram Os meus olhos viram Você dizendo assim É o fim É o fim de minhas forças Parece que meu Deus Já se esqueceu de mim Mas hoje eu trago o remédio Estar as suas feridas Te dá força pra vencer Hoje se for necessário Hoje se for necessário Piso até no adversário Mas eu te faço vencer Não fique assim Não fique assim Olhe pra mim Olhe pra mim Eu estou aqui Esta aprovação Vai passar Vai passar E tu vai sorrir Entrei na guerra Agora por você Eu vim aqui Hoje só por você Porque te amo Receba a benção Agora pela fé Sua vitória Hoje certa é Enxugue o pranto Enxugue o pranto Enxugue o pranto Entrei na guerra Agora por você Foi por você Só por você Receba a benção Agora pela fé Sua vitória Hoje certa é Enxugue o pranto Enxugue o pranto Enxugue Huo Sou É CONCihen Enxugue o pranto junto Quinta Enxugue o pranto Enxilia Toda Enxugue subscriptions